E campeã olímpica, a nossa Jaqueline. Jaque, boa noite. Eu conversei com algumas esposas antes da partida e elas falaram que toda final, elas ficam nervosíssimas. Que pra elas toda final é igual. Você, atleta, campeã olímpica, é diferente. Quero saber o que você sente como esposa. Boa noite. Eu acho que dá um friozinho na barriga, como se eu estivesse jogando, como se eu estivesse ali dentro participando. Mas é muito difícil você assistir um jogo, ainda mais uma final, como tava até a SESI, que é um grande clássico. Mas eu acho que esse jogo vem fazendo grandes espetáculos, né? E eu acho que todos os jogadores, todas as... Ai, desculpa, gente, eu tô passando mal. Tira, Jaque! A Jaqueline caiu ali, baixou a pressão da Jaqueline. Preocupação com a Jaqueline agora, hein? Ela já tá recuperando aqui já o fôlego, tá abrindo os olhos... A pressão dela baixou, Fabiola. É isso. Preocupação ali com a Jaqueline, mas a Fabiola já informou que tá se recuperando, fica uma apreensão. O jogo tá parado, evidentemente. É, o Murilo tá indo lá agora, né? Preocupação do Murilo. Tá sendo abanada ali, né? É, eu até me afastei um pouco, né? Pra poder colaborar, claro. Óbvio, o mais importante é o estado agora da Jaqueline ficar bem. Ela tá conversando, ela tá... Tá com os olhos abertos. Vai se recuperar logo. A Tiffany parece que passou mal dando entrevista. O árbitro pede pra partida recomeçar. É, mas aí acho que ele não tá com a razão, não. Ele tem que esperar. Tem que esperar. Com o senso, né? Com o senso. Não pode começar o jogo com alguém passando mal na arquibancada. Pelo amor de Deus, a gente já viu... O estresse é esse, cara? O Murilo, lógico, nervosíssimo, né? Pediu pra servir água de coco pra ela. Chama o pessoal, por favor. O Anderson Caçador quer que o jogo continue. A gente vai esperar um pouquinho mais. Todo mundo preocupado, todo mundo utilizado pra que ela se recupera. Ok, William, controle isso lá com o segundo, então. Pessoal, questão de consenso e arbitragem agora. Claro, tem que esperar. Olha a Jaqueline aí, deitada. Espera um pouquinho. E ela tá sendo monitorada ali, né? Tá aferindo a pressão dela.